Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Steelcraft Vanilla, hoje com um bônus, um World Tourer. E para quem ainda não conhece, já devia conhecer, esta é a minha igreja. Eu continuo a chamar isto de igreja, isto é quase mais uma catedral do que uma igreja. Este é o Jardim Fantástico que a Cláudia teve a construir e este é o nosso cemitério de estimação. Pessoal, eu nem sei por onde é que é de começar neste World Tour. Como podem ver ali ao fundo, temos o Estádio da Luz, campeões nacionais, ok? Por isso o Steel, o perolho. Futebol à parte, pessoal. Estamos aqui a entrar no nosso spawn e eu vou tentar ao máximo, não me enganar com aquilo que nós estamos a ver, a casa da Rita, a RFM21, sim, é mesmo da Rita, não é da Cláudia, ok? Esta é a antiga loja de dinheiro do Moulton, está indisponível. Eu estou a tentar entrar em contato com o Moulton para nós tratarmos de reavivar aqui a situação, ok? Temos aqui, eu acho que este é o banco do Neo, não está identificado. E tem um zumbi qualquer aqui, vamos embora. Eu acho que nós devíamos começar a pôr aí placas em DCK, mas eu tenho com certeza que este é o banco do Neo. Isto é do Psyco. Não, é do Titox. Sorry, sorry. Está uma construção lindíssima. Aqui o Titox sem jeito para construir. Eu gostei do pôr no lado das portas e depois as placas aqui, depois o gajo faz aqui pelas placas e tal. Não sei o quê. Isto deve ser mais um jardinzinho à Maria Limpas. Só pode. Só pode. Um jardinzinho à Maria Limpas. Ora, isto aqui é do... Ah, não, isto é o quê? O banco do Neo. Quer dizer que nós não sabemos quem é que é esta casa. Por isso. Dono da casa, identifique-se. Peço desculpa, pessoal. Apenas se o pessoal não é autorizado de não entrar. Ok, nós vamos entrar. Pronto, isto é o banco do Neo. Ele está aqui a trabalhar qualquer coisa para nós começarmos a ir. Investe o teu dinheiro, abra o teu primeiro cofre e tal. Vamos ter que esperar por mais novidades. Isto é apenas para o pessoal é autorizado. Não sei porquê que entrávamos aí. Foi porque não vimos a placa, não foi? E agora, o que mais é que há aqui? Ah, tem um teto. Oh, um teto. Um teto de boa de agir, por acaso. Tem um teto de boa de agir. Está aqui mais um plot. Alguém está aqui a construir mais qualquer coisa. Mais uma vez temos que identificar. Temos que saber quem é. Isto é a mega construção do Maria Limpas. Grande Maria Limpas. Tentando aí organizar o spawn. E está a fazer isto. Isto é a nossa... Vai ser a nossa zona de convívio. Eu estou a gostar. Eu acho que está giro. Eu acho que está giro. O que é que vocês acham, pessoal? Hã? Está a porreiro? Está a ficar fixe? Devemos... Vamos apertar com ele para terminar isto? Vamos? Porque ainda não tem teto, não é? E a gente não sabe que isto está de trabalho. Mas vamos apertar com ele. Pessoal, aí nos comentários, aí a sepama os comentários aí todos. Maria Limpas, acaba a casa. Isto não é a casa. É o edifício de convívio. Acho que é assim que ele lhe chama. Mas está muito fixe. Não pode dar trabalho, mas está muito fixe. Gostei aqui das cadeirinhas. Das cadeirinhas. Olhar para o tronco. Estás de castigo. Olhar para o tronco. O que mais é que nós temos? O que mais é que nós temos aqui? Ora, vejamos. Agora temos aqui um bocadinho o altos. Temos ali a casa dos pelotes. Oi? Era a antiga casa de Maria Limpas. Agora a dos pelotes, como vocês podem ver ali. Tem ali o pontozinho da interrogação. Close. E depois a gente vem aqui, lê ali as instruções, Escolha o pelote que nós queremos E começamos a construir. Esta é a lojinha de flores. Para quem quiser comprar flores. Nós já viemos aqui deixar... Presidente da Tuga. Minha Nossa Senhora. No Comments. É a lojinha das flores. Para quem quiser comprar flores. Aqui é o consultório de Redstone. O nosso eletricista. Que é o... Que é o School. Para quem quiser fazer os pagamentos. Mas... Tem o pedido. E tem as instruções. Isto basicamente. A gente diz o que é que quer. E ele... Entra em privado connosco. Esta é a casinha do... Do Mountain 28. Casinha do Mountain. Tem aqui uma piscina toda... Toda fashion. Tem aqui assim uma entrada secreta. Não? Tem aqui qualquer coisa. Ao menos não dá para passar. Aqui estamos a morrer. Aqui deste lado pessoal. Para quem não conhece. Câmara Municipal do Steelcraft. Foi um dos primeiros edifícios. Burro. Foi um dos primeiros edifícios a ser construído. Ok? Temos aqui a secção dos Anvils. Temos aqui a secção do... Dos Brewing Stands. Aqui é a nossa sala de encantamentos. Falta aqui uma mesa que eu tenho que vir recolocar. Porque alguém se lembrou de levar. E faltam aqui uns quadros. Que eu já tentei voltar aqui para pôr os quadros novamente a tapar isto. Mas... Minha Nossa Senhora. Que tempo que isto dá. Que tempo que isto dá. Temos aqui uma secção dos Correios. Que tem que ser... Tem que ser alterada. Ok? Quando alguém quiser deixar alguma coisa para alguém. Pode deixar aqui. Isto pode já sair daqui. Quem quiser pode vir aqui e escolher o seu próprio... O seu próprio chest. Aqui o pessoal que já não precisa de chest. Não é? Está aqui o nosso. O que é que temos aqui dentro? Porcaria, porcaria, porcaria. Olha, crafting tables. Ui? Está cá. Está cá as crafting... Olha, string. Também queremos. Paper. Também queremos. Isto é tudo importante. Isto é tudo coisas importantes. Aqui na parte de cima temos o quê? Não temos nada deste lado. Temos aqui isto. Porque simplesmente... Temos aqui a vista do spawn. Apreciem, pessoal. Muito louco. Muito louco mesmo. Temos ali uma mob farm que está por completar. E está aqui o grande monumento. Para quem não sabe, em homenagem... Isto foi no dia 31 de 12 de 2013. Ou seja, no último dia do ano. Como não havia mais nada para fazer. Em homenagem aos bravos que derrotaram o da grana no dia 31 de 12 de 2013 no Silicraft. Um bem-haja à família dos que pereceram neste dia. Pois é, pessoal. Nós fomos todos juntos matar o dragão. Este é o presidente da Câmara. Dr. Luís. Olá, Dr. Luís. Oh my God. Eu, quando penso no trabalho que ele teve para fazer isto, até fico parvo. Ali é a casinha do Mystery Kid. Está ali uma coisinha que ainda precisa de ser arranjada. Aquilo também é do Mystery Kid. Isto é um projeto que está em stand-by. Mais um. Isto é uma... Isto é uma cambada de projetos em... Em stand-by. Ah, não. Esta é a loja do... Do Marilimpas para fazer... Do Marilimpas. Do kit para fazer as pixel arts. Está ali outra coisa qualquer que eu não vou dizer o que é que é. Mas se calhar devíamos saber. Cá está a nossa mob farm em stand-by. Não funciona. Uhum. Temos aqui a mina do... Do Steelcraft. Que muitos de vocês já... Já deviam conhecer. Vai para ali para dentro. Depois, entretanto, vamos passar aqui no... No jardinzinho do... Mais um jardim. Do Marilimpas. Mais um jardim do Marilimpas. Ok. Isto era os nossos quadros de honras. Uhum. Aqui, supostamente, iria-se construir qualquer coisa. Uhum. Entretanto, não sei o que é que se passou aqui. Mas, aparentemente, não se passou nada. Porque continuou uma sala vazia. Mas, olha, está aqui um padrão baida fixe. Curtiu baida... Curtiu baida este padrão. Este aqui. Cinzento. Está muito louco mesmo. Fis, 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 fis. Ah. É assim que um gajo... É assim que um gajo ganha ideias. Está aqui um snowman. Em construção. Professor Atmos. E aqui, supostamente, ia ser uma vila subterránea. Tal. E não sei o quê. E cabem... Imaginem lá. Está em stand-by. Oh my God. Pessoal, apesar dos stand-bys todos, há muita coisa que já está construída neste spot. E já vamos com quase cinquenta episódios. Quero dizer que já vão uns quantos meses que nós andamos aqui a trabalhar. Por isso, não há que nos queixar. Aqui é a nossa doca de pesca. Para quem quiser pescar. Esta é a casinha da Ana Basila. Esperamos que ela esteja de volta muito rapidamente. Esta é a mansão do NTM e do Keus. Também está em construção. Ok? Mas esta é nova. Por isso está aqui há pouco tempo. Vamos dar a desculpa. Se viermos aqui, vamos encontrar o bazar do Tuga. Está aberto 24 horas. Imaginem lá. Está em construção. Nós vamos dar uma geral nisto. Vamos dar uma geral nisto. No próximo episódio, vamos trabalhar aqui. E vamos... Esta é a torre magnífica da Cláudia. Espera aí que eu quero ver aqui um bocadinho aqui mais aqui atrás. Para a gente poder observar em toda a sua magnitude. Está muito louco, sim senhora. Curtir bem dos deteiros. Curtir bem dos pormenores. Está aqui a casa de alguém. Está aqui a casa de alguém. Olha, sinais. Não? Obrigado. Muito fixe. Está engraçado. Está organizadinho. Eu estive aqui nesta casa. Esta casa é do... Eu ia dizer do school, mas não sei se é do school. Porque eu sei que eu estive numa live stream qualquer. E nós passamos nesta casa. E era a casa de alguém que estava connosco em live stream. Quem? Não sei. Temos aqui um plot vazio. Com... Apenas com quarts. Tem um cavalo. Que é um coração. E tem uma source d'água. Fantástico. E tem aqui qualquer coisa que... Deve ser um momento qualquer especial. Ok. Vocês não viram isto. Nós aqui no server somos tudo gente bem comportada. E não há cá destas coisas, ok? Não se preocupem. Está aqui um grande buraco. E uma casa de madeira. Uhum. Uhum. Aqui dentro temos... Vou de pé na porta. Aqui dentro temos a... A nossa farmacomunitária. Está muito fixe. É um dos projetos mais antigos aqui do... Do sapão. Temos abóboras. Temos melancias. Batatas. Trigo. Centeio. Uhum. Essas coisas todas. Sugar cane. Catos. E temos ali umas tree farms ali atrás também. Eu por acaso tenho que vir aqui fazer... Apanhar umas coisinhas. Ali em cima temos a maçã. Eu estou a ficar sem voz. Mais uma vez. Para trás. Para a frente. Isto é às vezes um gajo tem que... Tem que dar um aguentamento. Esta é a mansão do Maria Limpas. Então lá vamos. Está aqui mais uma coisinha. Que não tem nome. E tem um... Tem um tapete confortável. Tem um tapete confortável. É sério. É sério que vou... Vou pegar num flint and steel. E vou começar a pegar fogo a tudo o que não está identificado. Hum? O que vocês acham pessoal? Por aí. Comentários aí. Tipo. Se não identificares a tua construção. Pegamos fogo a ela. Ok. Sim senhora. Ele também tem aqui uns chestezinhos com... Mas ele está um bocado vazio. Sharpness 1. Eu e as enderpals são... Protections e tal. Feather Fallings. Feather Falling 1. Fogo. Manolas. Manolas. Está muito a ir à casa dele. Está muito a ir à casa dele. Mas pronto. Isto é basicamente o que nós temos no suborno pessoal. Agora quero-vos mostrar aquilo que nós temos que não está no suborno. Eu não sei se vou ter tempo para mostrar tudo. Tenho que ver quanto tempo é que este episódio já está. Para também não ser muito grande. Mas... É isso mesmo. Vou fazer aqui um corte. Vou ver quanto tempo é que temos. E ver o que é que vos consigo mostrar mais aqui fora do nosso fantástico spawn. E acho que nós ainda temos tempo. E vamos dar com o mega gruseiro. Para o pessoal aqui do estilo, quando estiver muito cansado. Ok. No comments. No comments. Para... Como eu estava a dizer. Ah, espera. Eu passei mesmo. O barco está-se a afundar. Manolas. O barco está-se a afundar. Isto é um projeto do Craftman e do Bombastic. Está brutal mesmo. De fogo. Isto é tudo snow. Isto devia ser tudo em quartos. Estás a perceber? Em quartos é que isto se acabe é mesmo fixe. Mesmo brutal. Como estavas a dizer. Para o pessoal do estilo craft, quando estiver cansado. Quiser tirar umas ferezinhas especiais. Pode sempre vir aqui ao cruzeiro. Eu estava a tentar arranjar uma maneira de subir lá acima. Mas isto vai ser... Vai ser uma tese que muito é complicada. Vamos ver se... Claro que não. Claro que não. Vamos ver por aqui. Como é que a gente não vai chegar lá acima? Espera aí, espera aí, espera aí. Duas. Oi. Ah, ah. Bem. Foi mesmo no... Foi mesmo no ponto. Mais uma vez eu estou a ficar... Estou a ficar sem voz pessoal. Isto tem andado complicado. Pronto, tirando a parte que o barco se está a afundar. Que é perigoso. Mas esperamos que ainda se mantenha... Que ainda se mantenha a tona. Está a ficar... Está a ficar muito fixe. Ainda está no princípio. Ok? Eles ainda estão aqui há pouco tempo. Mas está a ficar muito fixe. Eu acho que a ideia está mesmo... Está mesmo muito brutal. Eu vou querer... Eu vou querer vir a passar... Passar uns dias aqui no Cruzeiro, de certeza. Curtirei uma beca, uma disca e tal e não sei o quê. O que vocês dizem. Mas pronto. Passemos então do Cruzeiro para os antepassados Steelcraftianos. Whatever. Então passemos então para o projeto do Neo. Bem, este é outro dos projetos que vale a pena ver fora do Spawn. Tirando-lhe muitos mais bases e por aí adiante. Este não é provavelmente uma base antepassados Steelcraftianos by Neo. Está muito... Está muito fixe. Eu já falei com o Neo. A gente... Para substituir estas Jackalaturns por Glowstone. E nós vamos lhe fornecer esse Glowstone. Por que é que eu tenho a Cobblestone na mão? Não sei a minha mãe de onde é que eu vou buscar este Cobblestone. Oi, oi, oi. A ver. Se entrares, não poderás voltar atrás. Pessoal, tem que ser, não é? Uuuuuh. Se quiseres sair, vira-te. Uuuuh. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Bem, bem, bem posto. Aham. Aham. Está aqui o primeiro grande monumento de homenagem aos Steelcraftianos. Aos antepassados Steelcraftianos. Estes ficavam a ir para fazer um logo para o Steelcraft, se calhar. Ah, olha. Estão andávamos à procura de um logo para o Steelcraft. Está... Está feito. Eu gostei. Eu gostei. Pronto, cá está. Nós vamos substituir isto tudo por Glowstones. O que se passa aqui? Nada. É fonte de... Da juventude. Ah, o túnel vai continuar por aqui. Que eu tenho certeza que vai continuar a trabalhar com ele. Não, desculpa lá, mas vou-te roubar este colo. Colo vale valor para mim. Não valor, mas vale demais. Mais? Oh, bem. Oh, não. Se deres por falta de colo nas tuas paredes, fui eu, ok? Não se stress. Não se stress. Olha, vou deixar uma tocha e tudo. E mais? Oh, bem. Oh, bem. Isto é um desperdício, deixar este colo todo aqui. Colo que ninguém quer, que ninguém se interessa. Fogo. Uma das coisas mais valiosas que uma pessoa pode encontrar é colo. Incapaz de me controlar, pessoal. Vou tentar chegar aqui à beirinha. Isto é... É a segunda parte do projeto. Este túnel vai ser trabalhado. Acredito eu. E depois a gente vem por aqui. Estas lianas aqui a cair. Está muito... Está muito fixe. Bom... E agora, estamos aqui... Estou aqui a trabalhar aqui na cúpula. Ok? Acho que fizeram em terra e agora está a ser substituído pelos brigs. E de certeza que mais coisas vão nos ir para aqui. Porque eu ouvi falar em umas estátuas, numas faces e tal e não sei o quê. Não, muito bom trabalho, senhora. Ah, e obrigado pelo colo. 41. Ui, isto vai dar jeito. Agora, vamos nós tentar sair daqui, sem nos aleijar e visitar aí mais uma base, que eu acho que também está assim, um bocado assim para o fenomenal, mas fica a história da vossa opinião. Bem, pessoal, vamos terminar este World Tour sem observar o tic deste servidor. Fantástico. Olhem só, a suavidade com que este servidor... Fantástico. Pessoal, estou a brincar. Estamos aqui na base do FZAC e do Skull. Skull. Por acaso, outro dia vi uma t-shirt Too Cool For Skull e lembrei-me logo do Skull. Vamos mandar lá para baixo para a primeira hora. Vê se eu consigo... Eu já estive aqui, ou seja, isto é a Iron Farm. Isto é a Witch Farm, acho eu, e aquilo deve ser a Mob Farm. Vamos até lá abaixo. Tentar não morrer... Ui... Bem, assim que aqui chegamos, vocês estão ao ouvido? Eu quero ver se o mundo consegue gerar aqui embaixo antes de... Antes da gente ir lá para baixo. Pronto, esta é a Witch Farm deles. Olhem para isto. Loucura. Estes gajos são doidos. No mínimo. Esta é a Iron Farm. Nós vamos... Oi, oi, oi. As minhas foremos aqui a gravar. Fica mesmo muito mal. Nós vamos fazer uma Iron Farm deste género ou coisa parecida. Eu não sei porque eu estou conseguindo... Do padre. Opa, fogo. Este Minecraft às vezes é mesmo bugado. Vamos lá aqui, Options, Skin Customization. Eu já pus isto tudo off. 50 vezes. O gajo passa a vir lá por on. Vamos ver agora. Ahá, o Tuga está de volta. Ahá, o Tuga está de volta. Aquela é a skin. Vai ser a skin para... Vai ser a skin para a próxima temporada. Ah, estava a dizer, nós vamos fazer uma... Vamos fazer uma Iron Trends também. Ah, se calhar não estão... Hum? Mas qualquer coisa. Ah, mas iremos trabalhar nisso. Estes são chestes deles. Agora está para aqui o Mender Might. Ah... Ou seja, estão ali umas aranhazitas. Que é a tal coisa que eles têm que... Disseram que iam tentar resolver. É o único problema que ocorre neste momento com a Witch Farm. Mas... Eles têm uma ideia qualquer que... Fazer aqui um círculo enorme. E fazer estas Farms todas à volta. Aquela é a Mob Farm. Esta é a Witch Farm. Esta é a Iron Farm. E de certeza é que eles devem estar a preparar para fazer para aí uns... Uns Animal... Farms. Sala de cima. Não tem villager. Ah, se vocês precisarem eu posso desarranjar uns villagerzinhos. Não é? Aqui umas Poppies. Umas Poppies. Mas tem que... Tem que vir negociar com eles aqui umas quantas... Eu não queria estar aqui a olhar para os chestes deles. A tratar os chestes deles aí quietinhos e sossegados, vá. O que é que eu acho que eu queria mostrar aqui? Este buraco. Vocês estão aqui a ver. Se vocês forem ver o vídeo do School e do... E do FZAC. Eles fizeram isto em dois dias. Ou o que é que foi? Teram aí um beacon. E tiveram aí feitos malucos aí a... Até lá trabalhar. E as Witch Farms aqui lá para baixo. Mas... Eu não sei. Eu acho que é uma maneira de ir lá abaixo. Já. Ah. Ah sim, senhora. O FZAC. Desculpa lá estar a fazer... Se estou a fazer muito spoiler. Mas... Eu acho a tua base fantástica. Cool. Cool. Não. Vamos deixar o cool para trás. Vá. Comporta-te. 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 Ah. Buraco. 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 Ui. Ui. Aqui é bem cabado. Só excessos. Só excessos. Isto devia ter aqui. Nós devíamos estar aqui. Algures. Ao pé da Witch Farm. Não. Agora queria ver a Witch Farm. Oi. Por baixo. Por baixo. Que deve ser. Qualquer coisa deste. Mas não. Isto deve ser só. Deve ser só o farming deles. Yep. Depois vem parar aqui. Oi. E agora. E ai. Tanto cool. Tanto cool. Oh FZAC. Eu tenho que vir aqui roubar o teu cool. Ok. Não. Não vejo aqui nada. Não vejo aqui nada. Eu queria ver a parte de baixo da Witch Farm. Agora estamos perdidos. Não é para este lado. É para este lado. Para este lado. Ah. Mas pronto pessoal. Se vocês quiserem ver mais sobre. Sobre os projetos do School. E do. E do FZAC. Vão ter que ver. Vão ter que ver o canal deles. O link vai estar na descrição. Como é costume. Não é. Vocês já sabem que sim. Os links do canal. Do Neo. E do pessoal todo. Vão estar aí na. Na descrição. E. E também vai estar o Facebook. da comunidade do Steelcraft. Se vocês quiserem andar a deixar um like. É muito porreiro. Porque. Não mexer aqui. É para. Which. Ok. Isto não é para mexer pessoal. Bom semestre. Passem lá no Facebook do Steelcraft. Também é fixe para vocês. Já não sei o que eles vão fazer aqui agora. É fixe para vocês. Se quiserem. Up to date. Com os vídeos todos da comunidade. Ok. Tudo o que é vídeos da comunidade. Que. Vão sair daqui no Steelcraft. Vão sendo publicados lá. E. Claro. Passem nos canais do resto do pessoal. Deem-lhe uns subs. Uns likes. Eu recomendo. Eu recomendo. Sinceramente. Quase todos os canais do pessoal da comunidade. O pessoal que grava. O Luís 23. Tem um canal fabulástico. O Maria Limpas tem um canal muito louco. Tem um monte de séries muito fixe. Ainda agora acabei de ver um vídeo dele. O The Journal. Muito louco. O FESAC lançou o vídeo de Steelcraft. Muito fixe. Tens o Segul. Temos o Manu. Oi. Temos o Manu. E eu agora morro. Não. Oi. 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 E tentar não fazer as neiras. Pessoal. Sobre os vídeos de Steelcraft. E eu dou a ver estas switches aqui. A cair em todas as lindas. Sobre os vídeos de Steelcraft. Eu sei que vocês têm pedido. Tipo. Para eu fazer mais vídeos. Durante a semana. E eu honestamente. Gostava mesmo. De fazer mais vídeos. Durante a semana. E estou a tentar. Por isso é que vocês têm. Este episódio de bónus. E na sexta-feira. Vão ter vídeo de Steelcraft. Outra vez. Eu vou fazer os possíveis. Espera à semana. Sem promessas. Trazer também. Dois vídeos de Steelcraft. Durante a semana. Mas. mais uma vez, só mesmo se for possível, se não for visível iremos então só ouvir essa esta feira tirando isso por hoje é tudo, abraço e beijinhos isto foi Tuka Davis com Steelcraft Vanilla aqui no World Tour para vos dar a conhecer o que é que se passa no servidor de Steelcraft Vanilla provavelmente a melhor comunidade de Steelcraft provavelmente a melhor comunidade de Minecraft em Portugal a melhor comunidade de Steelcraft Vanilla a melhor comunidade de Steelcraft Vanilla